Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico Bom, nesse vídeo eu vou falar pra vocês Como comprar Shiba Inu na Binance Sim, vou explicar pra você Como comprar Shiba Inu na Binance Beleza? Antes disso aqui no canal Eu falo, trago vídeo diário sobre ganhar dinheiro Sobre investimento, sobre jogos NFT Também sobre criptomoedas Então peço pra você se inscrever no canal, ative o sininho Se inscreva, aliás Dê um like no vídeo pra fortalecer também Lembrando que logo abaixo na descrição Tem então o ebook 500 formas Pra ganhar mais de 5 mil reais por mês Dê uma conferida Então já vamos à tela do computador Como mencionado, o vídeo de hoje é sobre como comprar Shiba Inu na Binance Beleza? Se você não tiver conta na Binance ainda Vou deixar o link de indicação Pra você abrir uma conta na Binance Abaixo na descrição No primeiro comentário fixado Fazendo a partir do meu link Você vai ter desconto nas taxas de negociações De criptomoedas Tanto na compra como na venda Beleza? Vamos supor que você já tenha saldo Na sua Binance Então pra comprar Shiba Inu Nós vamos ir aqui na lupinha Que é procurar criptomoedas Vamos escrever Shiba Certo? Então escrevemos Shibas Shiba E vamos pra baixo Agora ela encontrou aqui Shiba Inu Beleza Como é que eu faço pra comprar? Tem que ser em Trade Então clica no Trade Aqui vai ter a... Com qual moeda você consegue comprar? Consegue comprar com dólar canadense Com BRL, né? Então com reais você consegue comprar diretamente BSUD Com DOD Com Euro Com Tron Eu vou comprar com USDT Lucas, mas eu vou estar com real Tudo bem, não tem problema O que eu vou te mostrar aqui Comprando com USDT É a mesma coisa que você comprar com reais Que é o BRL lá em cima Vou clicar em USDT Vai abrir aqui A plataforma de negociação Bem tranquilo Nesse atual momento Ela está com uma leve queda Por conta lá da guerra Da Rússia com a Ucrânia Então faz parte dessa queda Vou vir aqui pra baixo Aqui no lado esquerdo Nós vemos que temos aqui Toda... Esses... O book, né? Que chama book de venda Que é em vermelho E o book de compra É os verdes Tá? Ah Lucas, eu quero... Por exemplo Ela está sendo cotada agora A vários zeros 23,90 em dólar Então você pode vir aqui embaixo Ah, eu quero comprar Rápido Vou colocar 91 Por quê? Porque é maior Eu venho aqui Seleciono Quantos dólares Ou quantas shibas Eu quero comprar Ó Tá vendo? Vou arrastando aqui Ela vai abrindo Certo? Não Posso reduzir pra 10 dólares Ah, eu quero gastar 10 dólares Beleza Ah, eu não quero pagar O que o primeiro está vendendo Eu quero pagar um valor menor Você vem e reduz aqui o valor Então está 23,90 Eu quero pagar 23,50 Pra quê? Aí tu emite uma ordem Que vai ficar aqui embaixo Certo? Então vamos lá Vou demonstrar agora na hora Aqui com você Está 23,86 Então vou colocar uma ordem aqui 23,85 Certo? Pra comprar aí Praticamente 10 dólares Vou colocar Buyship Então pra comprar Veio a ordem aqui embaixo Certo? Está a minha ordem aqui Agora quando bater 23,85 Vai pegar a minha ordem Pode ver que foi pra 23,87 Então teve uma leve Subida aí Nota 23,88 E continua 23,88 87,88 E assim por diante Aqui está a minha ordem A 23,85 Se abaixar Vai pegar Se ela continuar subindo Não vai pegar a minha ordem Então tem esses dois detalhes Agora abaixo pra 86 Subiu pra 89 Então está tendo muita compra E pouca venda Eu vou fazer agora o seguinte Eu vou cancelar aqui Certo? Pra ficar mais fácil Pra você ver Que também pode fazer isso Pode cancelar Vou colocar aqui Clicar no 87 Vou vir aqui Arrastar um pouquinho Eu quero gastar Em torno de 10 dólares Vou colocar agora Em Buishibi Pagando 10,87 Veja aqui Que deu a ordem De compra Então já comprou Pronto Comprei aí 10 dólares de Shiba Então você tem Essas duas opções Vir clicar aqui Nesse valor Da pessoa Fazer a ordem Aqui de quantos dólares Reais Ou quanto você quer comprar Certo? E Comprar na hora Ou emitir uma ordem De botar um valor menor E ficar aguardando Até o mercado Bater naquele valor Que você tinha estipulado Posso fazer isso Foi em Hallet Fit and Spot Ou seja Carteira Fit and Spot Aqui né E aí nós vamos analisar Aqui se já está A nossa Shiba Inu Que acabamos de comprar Na Binance Certo? Já dê um like aí Pra fortalecer E se inscreva no canal Pronto Continua com 372 dólares Tudo bem Vamos ir um pouquinho Pra baixo Vai estar aqui Shiba Inu 445 mil Tokens Que eu comprei Que vale aí 10 dólares E 60 centavos De dólar Então Acabamos de comprar Uma quantidade aqui De Shiba Inu Beleza? Ah Lucas É só isso? Sim É dessa maneira Que você compra Shiba Inu aí Na Binance Bem tranquilo Lembrando que Logo abaixo Na descrição Vai ter então O meu link De indicação Pra você abrir Conta na Binance Através do meu link Fazendo aí Você vai ter desconto Na hora das compras E vendas De criptomoedas Então É bom Fazer através De um link De indicação Então já dê um like Pra fortalecer Se inscreva no canal E lembrando que Logo abaixo Na descrição Tem o book 500 formas Pra ganhar mais de 5 mil reais Por mês Beleza? Então o vídeo de hoje É isso Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau